Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte, Deus abençoe você e sua família aqui na nossa diocese de Formosa. Amado ouvinte, Deus abençoe você e sua família que nos segue de outras localidades, que nos escuta em outras regiões do nosso país através das nossas mídias e também de emissoras que retransmitem o nosso programa graciosamente. Dando sequência à nossa meditação sobre a força do silêncio, hoje não podemos deixar de fazer a nossa visita ao Santíssimo Sacramento. Aqui na Catedral de Formosa, o Santíssimo estará exposto o dia todo na Paróquia São Sebastião, na Formosinha, 24 horas. O Santíssimo está sempre exposto. Quero recomendar às pessoas para que façam adorações durante as madrugadas na Paróquia São Sebastião. Muitas vezes fica uma pessoa ou só o padre na adoração na madrugada. Seria bom que as pessoas criassem esse hábito de ofertar a Deus um momento de adoração lá na Paróquia São Sebastião durante as madrugadas, uma vez por semana, a cada 15 dias ou até mesmo uma vez por mês. Se todos fizerem esse compromisso, nós vamos ter uma presença da igreja diante de Jesus ressuscitado, presente na Eucaristia, que será uma grande alavanca intercessora para o bem das famílias, para o bem da nossa pátria, para o bem de nossas liberdades. Os tempos exigem muita oração, não é pouca. Nós precisamos orar muito, pois há muita injustiça, há muita perseguição, há muita tentação contra a fé, contra a igreja, contra o bem, contra a paz. O Cardeal Sara nos ensina o seguinte, número 56 do livro. Concedamos bastante tempo a Deus a oração e a adoração. Alimentemos-nos abundantemente e também incensantemente da palavra de Deus. Demora muito tempo para que o nosso coração, cuja dureza conhecemos, se abrande e se humilhe em contato com a hóstia e finalmente se impregne do amor de Deus. Não há nada menor, mais suave, mais silencioso do que Cristo presente na hóstia. Essa pequenina espécie de pão encarna a humildade e o perfeito silêncio de Deus, sua ternura e seu amor por nós. Se queremos crescer e ficar repletos do amor de Deus, devemos plantar a nossa vida sobre três grandes realidades. São esses os três mistérios que Deus concedeu ao mundo a fim de estruturar, fertilizar e santificar nossa vida interior e levar-nos a Jesus. São esses os três mistérios que devemos contemplar no silêncio. Existem situações exteriores que devem favorecer o silêncio interior. Devemos procurar os meios que favoreçam o melhor ambiente possível para encontrar o silêncio que permite estar em mínima comunhão com Deus. Cristo recomenda muito claramente essa busca de intimidade. Quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo e teu Pai que vê num lugar oculto recompensar-te-á. O quarto de que Ele fala é precisamente nossa alma. Somos convidados a nela entrar para ficar a sós com Deus. Jesus mesmo não deixa de nos dar exemplo. Naqueles dias, Ele retirou-se a uma montanha para rezar. Passou aí toda a noite orando a Deus. Ele nos ensina, assim como as condições propícias para as orações, em silêncio. Diante de Deus, em silêncio, tornamos-nos mansos e humildes de coração. A mansidão e a humildade de Deus penetram em nós e travamos um verdadeiro colóquio com Ele. A humildade é condição e consequência do silêncio. O silêncio precisa de mansidão e humildade e também nos abre para essas duas qualidades. O mais humilde, o mais suave e o mais silencioso dos seres é Deus. O silêncio é o único meio de entrar no grande mistério de Deus. Tenho certeza de que o silêncio é uma libertação divina que unifica e nos põe no centro de nós mesmos, nas profundezas dos mistérios de Deus. No silêncio, somos absorvidos pelo divino e os movimentos do mundo já não têm qualquer influência sobre nossa alma. Em silêncio, partimos de Deus e chegamos a Deus. Uma mensagem muito bonita para esse nosso dia de adoração em que nós devemos, diante do Senhor, apresentar toda a nossa situação humana, todas as nossas preocupações. Quanta necessidade de oração no nosso mundo. Nós agora acabamos de saber que um bispo da Igreja Católica, porque questionou o governo ditador comunista da Nicarágua, questionou o abuso contra os direitos humanos, as prisões ilegais, as fraudes e tudo mais, foi condenado a mais de 20 anos de cárcere. Imagina, claro que ele não vai ficar esse tanto tempo, porque esse ditador vai morrer antes desse tempo. Todos os ditadores morrem, todos morrem. Geralmente os ateus, esses inimigos de Deus, eles não pensam na morte, mas ela chega. E com ela chega também a justiça divina, pois uma pessoa que se diz cristã, que se diz católica, que impõe uma ditadura mortífera, através de uma extrema esquerda, que vai carcomendo as liberdades, esse tipo de gente termina muito mal no final da vida. Nós precisamos orar, pedir muita misericórdia de Deus, porque o mundo caminha para esses abismos dantescos, como já está em tantos lugares. E o Brasil também não é a mesma coisa. Nós estamos caminhando para um tempo obscuro, que a gente não sabe qual será o desfecho. Muita lacração, muita tentação, muito interesse em tirar a pureza das nossas crianças. Muitas coisas estranhas vão acontecer no mundo e aqui no Brasil. Isso já vem acontecendo há muito tempo, preparando a nação para viver um cativeiro. E o cristão não é cativo de nenhum homem neste mundo. É preferível morrer a ceder a nossa fé a esse tipo de gente que não crê e quer massacrar os crentes no mundo inteiro. É na força do silêncio e da oração que nós vamos compreender o que Deus quer de nós. Essa palavra tão bonita que o cardeal faz das três grandes realidades diante das quais o nosso silêncio deve vivenciar, a cruz, a Eucaristia e Nossa Senhora. Que essa força da cruz, que a força da Eucaristia e a intercessão da Virgem Maria alcance o coração dos prisioneiros, dos que estão na angústia, dos que estão tristes, dos que são perseguidos por causa da sua fé em tantos lugares do mundo. Assim seja. Amém. A antífona de aclamação ao Santo Evangelho da Missa desta quinta-feira é extraída de João 6, 63 em diante. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. Nós conhecemos esse versículo do Santo Evangelho, ele é dos lábios de São Pedro, que naquele momento em que Jesus fala, se vocês também quiserem ir embora depois do discurso do pão da vida, do sacramento do seu corpo, em que Jesus diz, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá participação comigo. Então muita gente, uma multidão foi fugindo e Jesus perguntou aos discípulos, aos apóstolos, vocês não querem ir também? E São Pedro, na força da sua fé, simples, singela, diz, só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? A quem ir? E é isso mesmo, o cristão sabe que somente a palavra de Jesus é capaz de dar sentido à existência da nossa caminhada neste mundo. Nós não pertencemos a esta terra. Nós não temos amarrado neste mundo o sentido da nossa vida, a nossa alma, o nosso amor. O nosso amor, a nossa esperança, a nossa perseverança, a nossa fé, nos remete para algo para além deste mundo. Este mundo é uma prova, é um grande picadeiro, onde a gente sofre e ama. É um mundo atormentado pelo demônio que age através das pessoas para tirar a paz, tirar a liberdade das outras, para estatuir um modo de viver que não agrada a Deus. Uma vida distanciada de Deus. A gente percebe esse distanciamento do ser humano de Deus numa espécie muito rápida. E com isso, somos chamados a vivenciar esta esperança em Deus com muita propriedade. Que Deus te ajude, prezado ouvinte, a viver essa experiência hoje do silêncio diante da Eucaristia. Onde você estiver, mesmo que na sua paróquia não tenha o hábito, o costume da adoração a Jesus sacramentado, procure ir numa igreja, numa capela, fique um temposinho ali diante de Jesus, ore, clame, você que está triste, desanimado, você que está passando por grandes provações, não desanime. Deus nunca nos abandona, no silêncio Ele fala, no silêncio Ele nos alenta, no silêncio Ele nos dá a certeza da vida eterna. que este dia, esta quinta-feira eucarística, fortaleça os seus sentimentos para com o nosso Deus. Amém. Pai Santo, Deus de amor, toca o coração do ouvinte que está sofrendo, que está necessitado de paz, de vitória, de cura, de restauração e liberdade. Toca, Senhor, os que estão encarcerados, tristes, abatidos e cansados pela injustiça. Cura, Senhor, o coração dos que têm a detenção do poder para que faça a justiça nesse país, para que não persiga os simples, os pobres, os que sofrem. Dá-lhe, Senhor, a todos nós a confiança no Teu poder que nunca falha. Assim seja. Amém. Pela intercessão da Mãe Eucarística venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a noite, às 21 horas, com nossa oração da noite e amanhã de manhã por aqui, neste mesmo horário. fique na paz. Amém. 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 Amém.